Olá gente, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou fazer uma receita muito deliciosa que eu olhei lá no canal da minha amiga Cíntia Viviane e é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Faz muito tempo que eu não como, eu só como quando eu vou em churrascaria, que tem, que é batatas em conservas e eu olhei e me deu vontade. Aqui, gente, eu acho que tem mais ou menos um quilo de batata a minha não é a batata bolinha, essa batata menorzinha, tô aqui fazendo, já lavei, já higienizei, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento, desde já eu peço pra vocês, dê aquele joinha bem maroto, para quem não me conhece, eu sou Elaine Maia, sou autora desse canal, um canal diferenciado, um canal que dá dicas, um canal que faz armazenamento de alimentos, receitas e tudo de bom. Aqui, gente, dá uma panela com um pouco de água, eu vou deixar ela aqui já aquecendo e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com a batata, tá bom? Pra agilizar um pouco mais rápido. Bem, gente, eu vou pegar um garfo, a água já está aqui fevendo e eu vou fazer isso daqui, ó, dá aquelas furadinhas e vou colocando aqui, ó, na água, fura assim, ó, pra dar aquela agilizada, entendeu? Pra amolecer, ela vai ficar não muito mole essa batata, ela vai ficar assim, com uma consistência, é, dura, não desmanchando, mas porém, cozinhada, tá? Então, eu vou fazer em todas elas aqui, ó. E, gente, isso daqui é muito delicioso, muito mesmo, e tem gente aí que vende nos restaurantes como tira gosto, é muito caro. E você fazendo aí, pra tá te ajudando no tira gosto, durante o final de semana, até mesmo numa refeição, é muito bom. Pode fazer que vocês vão gostar, tá bom? Aí, ó, já está aqui, ó, vou deixar, é, subir a fervura e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela tem que ficar, aquela batata não muito mole, que você enfia o garfo e você sente que ela tá macia, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto, fica aí atentos, beijinho. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês o ponto, ó, enfia assim, ó, o garfo, ó, e já tá mole, ó, tá vendo? Não fica aquele molengo, é como se fosse macarrão, meio durinho. Eu vou tá desligando ao dente, né, que eles falam, acho que é assim. Vou desligar, vou deixar escorrer, esfriar um pouquinho, aí a gente vai pro tempero, tá bom? Bem, gente, vamos fazer aqui o molho da nossa conserva de batata, tá? Eu vou usar, ó, esse vinagre aqui de álcool, tem que ser vinagre de álcool, tá? O vinagre branco, vou usar uma xícara aqui, ó, aí eu vou ver se vai ser a quantidade certa ou não. Aí, o que que eu vou fazer? Vou usar mais uma xícara de água. Eu creio que eu vou ter que usar mais ou menos uma xícara, duas xícaras de água. Pra também não ficar muito ácido, né? Vou usar, ó, o tempero do chefe... É... Ô, gente, esqueci o nome dele. Sim, gente, lembrei, tempero do chefe Edu Guedes. Vou usar aqui, ó, que vem com todas as ervas, tá? Eu vou usar aqui, essa quantidade que eu tenho aqui, que eu gosto bem temperadinho. Deu uma colher e um pouquinho. Aí, meninas, vou usar, é... Orégano. Vou colocar aqui, como eu gosto, eu vou colocar logo duas, porque é isso que dá o tempero. O gosto, né? Sal, vou colocar uma colher assim, porque eu não coloquei na água quando ferveu. Vou colocar... Duas folhinhas de louro. Vamos colocar três. E vou colocar também, gente, é aquela pimentinha, é... Pimenta de... Cominho, né? Mas o meu é puro. Que eu tenho aqui no fundo do quintal. Aí, a gente vai mexer, ó. Vou mexer. Vou colocar também umas pimentinhas de cheiro, tá, gente? Só um momento. Pimentinha de cheiro é essa, tá, gente? Aí, eu já lavei, já tirei a semente. Aí, eu corto assim, ó. É só pra dar aquele gosto mesmo, sabe? Eu gosto dessa conserva assim, com aquele gostinho bem suave. Você vai adaptar o sal aí, conforme o seu gosto. Eu já gosto dela, já um pouquinho salgadinha. Você faz da sua maneira, tá bom? Aí, ó. Vou usar aqui, ó. Azeite. O meu é azeite composto. De oliva. Só tem só um pouquinho. Eu vou usar o que eu tenho aqui, ó. Pra dar aquele gosto. Se você tiver aí azeitona, você pode estar colocando. Entendeu? E ao seu critério. E não pode faltar, gente, o cheiro verde. O meu cheiro verde é aquele que eu compro, né? E congelo, ó. Tá bem congeladinho ele, tá? É o que eu tenho aqui. Eu vou colocar o que eu tenho. Porque isso daqui também dá um gosto maravilhoso. O meu ainda tá um pouco congelado, ó. Vou desmanchar aqui. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, as batatinhas já estão aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Elas assim, tá? No pote. Ajeitando elas. Gente, faltou eu colocar alho aqui. Porque o alho também dá um gostinho delicioso. Ó, coloquei no pote, higienizei. E agora eu vou colocar alho aqui, ó. Também, tá? Vou colocar dois dentinhos de alho. Aí eu pico assim, ó. Ligeiramente, ó. Porque o alho, ele vai soltando, né? Aquele aroma, aquela... Belícia. E esse... Esse molho aqui, gente. Vocês não jogam fora não, tá? Porque você pode tá usando aí pra temperar uma comida. Você pode tá usando aí pra fazer vários tipos de coisa. Aí, aqui, ó. Eu venho, ó. Aí você raspa tudo, ó. Com três dias, essa conserva já vai tá uma delícia, gente. Entendeu? Eu vou deixar... Ela... Na geladeira. Aí você... Tampa, ó. Com vidro. E você dá aquela mexidinha, ó. Opa! Opa! Olha, acidente acontece. Não tampei direito. Aí você dá aquela mexidinha, ó. Aí, durante esses três dias, você vai, vai mexendo, pras batatas aí mudando de local, pra ficar saborizada. Gente, misericórdia. Gente, misericórdia. Sente que Jesus tem poder. Mas eu vou comer a minha batata saborizada aqui. Com esse molho delicioso. Olha só como ficou bonito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.